Andou dizendo por aí que não sente mais nada por mim Que não está nem um pouco arrependida de me ter tirado da sua vida Falou pros amigos e pras amigas que a zera a chance da gente voltar E da minha cara você tomou ódio e minha boca não vai mais beijar Mas a verdade cê não conta, você tem que contar Por que cê não conta que semana passada cê tava comigo Fazendo gostoso, amor escondido, isso você não conta Deve ser seu segredinho Que ontem à noite foi lencado outra vez Quando dá saudade cê procura seu ex Pode mentir pra eles, mas me quer de volta eu sei Falou pros amigos e pras amigas que a zera a chance da gente voltar Da minha cara você tomou ódio e minha boca não vai mais beijar Mas a verdade cê não conta, você tem que contar Por que cê não conta que semana passada cê tava comigo Fazendo gostoso, amor escondido, isso você não conta Deve ser seu segredinho Que ontem à noite foi lencado outra vez Quando dá saudade cê procura seu ex Pode mentir pra eles, pode mentir pra eles Cê não conta que semana passada cê tava comigo Fazendo gostoso, amor escondido, isso você não conta Deve ser seu segredinho Que ontem à noite foi lencado outra vez Quando dá saudade cê procura seu ex Pode mentir pra eles, mas me quer de volta eu sei Pode mentir pra eles, mas me quer de volta eu sei Que ontem à noite foi lencado outra vez 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 Que ontem à noite foi lencado outra vez